Música Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 9 a 14 Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo para rezar Um era fariseu, o outro cobrador de impostos O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens Ladrões, desonestos, adúlteros Eu jejua duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu Mas batia no peito dizendo, meu Deus tem piedade de mim que sou pecador Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado Caro irmão, cara irmã, estamos na quaresma Tempo de conversão, de transformação do coração Se eu pergunto a uma pessoa Quais são os seus pecados? Ela me diz assim, não, não tem não Não tem nada de pecado E se você começa a conversar com a pessoa Percebe que existem muitas coisas que são realmente marcas da fraqueza humana Marcas do pecado Pode haver uma falta na formação da consciência Um desconhecimento da responsabilidade que nós temos diante de nosso Senhor Muito mais complicada é a situação que Jesus retrata nesta parábola Aquele que diante de Deus se coloca assentado sobre a cátetra do orgulho Comparando-se com as outras pessoas Humilhando-as Acusando-as Mesmo lá no mais profundo do seu próprio coração Acusando, desvalorizando as outras pessoas É claro que a atitude entre os dois Que foram ao templo Aquela que mais agrada a Deus É do pecador arrependido Do publicano que reconhece ser fraco E ele está diante de Deus E quer ficar na frente da misericórdia do Senhor Quer dizer que Jesus aprova o pecado? Não Ele ama o pecador Mas abomina o pecado Ele quer que todos se convertam Mas se eu não me reconheço pecador Se eu não digo que preciso da misericórdia de Deus A graça não entra Eu coloco uma capa impermeável em torno de mim Aproveito a graça do evangelho que acabamos de ouvir Para fazer neste final de semana o convite E o sacramento da penitência Nesta quaresma Você já fez uma boa confissão? Não desperdice este tesouro precioso Que está nas mãos da igreja Que é o sacramento do perdão E faça propaganda Aproveite para dizer aí aos seus familiares Que quem não se confessou na quaresma Está na hora de procurar o sacerdote E receber o sacramento da penitência Palavra de vida eterna